Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro do Ambiente, devo dizer-lhe que nesta apresentação das medidas da fiscalidade verde, nós de facto vemos uma reforma da fiscalidade que ainda está muito verde, porque falta chegar aos objetivos que tinham sido traçados. Em primeiro lugar, a ideia da neutralidade fiscal, que como qualquer pessoa percebe, não existe. É neutral para quem? Para os cidadãos. Quem ganha o salário mínimo nacional vai pagar mais ou menos imposto depois de aplicadas estas alterações? Vai pagar mais, por isso não é neutral. Quem ganha 550 euros por mês vai pagar mais ou menos imposto? Vai pagar mais, por isso não é neutral. Quem ganha 600 euros por mês vai pagar mais ou vai pagar menos imposto? Vai pagar mais. E por isso, para estes não é neutral, Sr. Ministro. Como pode dizer que há uma neutralidade fiscal? Quando eu lhe dei três exemplos das pessoas que menos recebem no país, que vão pagar mais. Mas eu dou-lhe outros exemplos. De quem não recebe, de quem não recebe salário e mesmo assim vai pagar mais do que paga agora. E essa é que é a escolha deste governo. Porque há 62% das famílias que não pagam IRS, mas que vão pagar a fatura desta reforma da Fiscalidade Verde. Porque vão pagar as escolhas deste governo. Não nos diga que é neutral. Pelo menos tenha a seriedade de não nos dizer que é neutral e de reconhecer que estas pessoas, que são as que têm menos rendimento no país, vão pagar mais imposto no final desta aplicação da reforma da Fiscalidade Verde. Essa era a seriedade com que nós deveríamos começar a debater esta reforma da Fiscalidade. Porque depois vêm outros argumentos que não passam no crivo da razão, não passam no crivo da realidade. Depois de aplicar esta reforma da Fiscalidade Verde, qual é o resultado que nós temos do ponto de vista das políticas fiscais? Afinal, quem poluir mais vai ser prejudicado? Não. Quem poluir mais paga mais. É o princípio de quem pode pagar, pode poluir mais. Não há aqui uma justiça política ambiental. Há uma permissividade a quem pode gastar mais, quem pode pagar mais, pode ter aqui um maior pagamento de imposto. Mas desde que pague, está autorizado a fazer essa poluição. Nós vemos, por exemplo, no que toca ao consumidor, no exemplo que deu da taxa sobre o saco de plástico, na escolha entre punir quem consome ou punir as grandes superfícies, punir quem gera o grande lixo, os grandes desperdícios, o Sr. Ministro escolheu que quem pagasse seja o consumidor. Escolheu punir o consumidor. Em vez de dizer às grandes superfícies que deviam reduzir a poluição, em vez de dizer a quem produz que deve reduzir os sacos de plástico, deve reduzir o que toca às embalagens, o Sr. Ministro o que diz é que quem vai ser punido são os consumidores. E por isso não há aqui uma ideia verde de fiscalidade. Há uma ideia de punição, permitindo que as grandes superfícies, que os promotores, continuem a gerar desperdícios sem pagar por isso. Ora, então nós vemos que na prática há uma redistribuição de bolo fiscal. Mas o resultado disso é que os impostos ficam menos regressivos e mais planos, e por isso mais injustos. Faça a injustiça que nós temos no nosso país, o que este Governo nos diz é que com estas reformas vai ficar com um imposto ainda mais injusto do que estava e obrigando as pessoas a pagar mais imposto. Sr. Ministro, eu gostava que desmentisse aquilo que eu lhe afirmei, mas que olhando para a lei que propõe, para o conjunto das leis que estão em cima da mesa, as afirmações que eu fiz são verdadeiras. Os portugueses vão pagar mais impostos e de uma forma plana, porque o Governo retira no IRS que é progressivo e aumenta a carga fiscal nos impostos indiretos que são planos. E isso não é nenhuma reforma, isso é de facto a velha política de taxar mais a quem menos tem.